Ô Bia, o que me chama atenção desde quando eu ouvi falar a primeira vez o seu nome é que você é uma mulher muito jovem e você chega com um discurso muito potente, como você acabou de dizer, coisas que você vive e que você tem necessidade também de falar. Quando surgiu essa vontade de colocar na sua arte essa sua vivência e ecoar esse discurso que você traz nas suas canções? Eu acho que surgiu da percepção de que nos lugares onde eu estava adquirindo conhecimento tinham poucas pessoas parecidas comigo. E aí entender que, poxa, eu estou aprendendo umas coisas tão legais, mas que eu não sei se vai chegar lá na roça de Santa Rita, onde eu nasci, na zona rural de Minas Gerais. Não sei se esse debate chega lá. Como é que eu vou comunicar isso que eu estou aprendendo para pessoas que vêm lá de onde eu vim e que não tiveram acesso a esses mesmos lugares que eu tive? Então eu andava muito de skate e eu chegava na rampa de skate conversando com a galera do skate sobre o que eu estava aprendendo e eles me olhavam como se fosse um ET. Aí lá vem a Bia falando umas paradas muito diferentonas. Mas eu percebi que quando eu levava meu violão para a rampa de skate, as pessoas paravam para me ouvir porque eu estava com violão. Então nessa percepção foi quando eu comecei a falar as coisas que eu estava escrevendo, as poesias que eu estava fazendo. E a galera começou a criar aquela identificação. Poxa, está falando da minha história. Ah lá, ah lá, eu não sei. Já vivi isso aí também. E aí nesse sentido eu entendi que era uma forma e uma ferramenta de comunicação com as pessoas que se pareciam comigo muito eficaz. Então, nesse sentido de disseminar informação, nesse sentido de democratizar o acesso ao conhecimento, eu quis trazer temas que são mais acadêmicos e essas coisas assim com uma linguagem mais didática mesmo, para qualquer pessoa entender, para que o debate seja democrático e amplo, para que todo mundo tenha acesso a falar sobre isso. Seja sobre machismo, sobre LGBTQIA mais fobia, ou sobre necropolítica, que é um discurso que está sendo tão debatido hoje nas universidades. Um livro de um escritor ingeriano que se chama Tilly Mbembe, e que é muito discutido na academia, mas que quando você chega lá para a tia da Maré e vai explicar para ela o que é necropolítica, ela sabe o que é porque ela sentiu, o que ela viveu. E aí não precisa ter o nome necropolítica. Você pode só falar política de morte e explicar para ela que o filho dela ter morrido nas moças à polícia, o tio dela, o irmão dela também vive nas moças à polícia, faz parte de um projeto político de genocídio. Como que a gente luta contra isso? Então, parar de usar nome muito bonito e falar mesmo o que está acontecendo de uma forma que dê para amplificar a informação, foi assim que eu comecei a entender que eu podia comunicar, falar com as pessoas que se parecem comigo, com uma linha mais acessível. E depois eu entendi a necessidade de falar sobre afeto, porque imagina, você está falando um monte de coisa assim, várias informações, várias coisas, e aquela pessoa vai pirar. Quando ela tem acesso a essas informações, ela pira. Então, como é que você vai fazer para ela aliviar o coração? É quando eu resolvi falar de afeto. Eu entendo o afeto enquanto uma ferramenta, uma tecnologia de cura, uma tecnologia de sobrevivência. O afeto é o que te dá colo quando você não está legal, quando aquele dia não foi tão legal, você chega em casa e recebe um abraço do seu filho, da sua mão, de quem vive com você, de um amigo. Isso te renova. Então, o afeto, ele é base para que você continue lutando com as informações que você está recebendo, porque ele te mantém de pé. Não só as informações, mas o afeto é a base para você estar saudável, para estar vivendo e pautando mudança. Então, nesse sentido, estudando mesmo, pegando carona de caminhão pelo Brasil, rodando meu chapéu, conhecendo gente. Foi assim que a gente veio construindo essa ideia de fazer revolução com a arte.